Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Mikker, estou aqui trazendo mais um vídeo pra vocês galera Nesse vídeo galera, eu vou jogar uma partida de Orboros, é, não sei se eu pronunciei certo né, mas tudo bem galera É tipo o Snake, é aquele joguinho da cobrinha tá galera? Então, eu vou entrar aqui numa partida né Entrei aqui galera, numa partida, é, eu já tô certo o Mikker aqui, tá tudo certo? Deixa eu ver se eu tô mais top aqui pra colocar Nossa meu, tô com 20 mil coisinhas desse Ah não, eu gosto da minha de basquete Hum, será que eu troco? Essa aqui eu acho que se mexe, mas eu vou ficar com a minha por enquanto né galera, senão, senão não dá, senão não dá Tô voltando aqui, e vou entrar numa partida, galera, eu já vou falando desde o início que eu não sou tão bom nesse... Nossa senhora, já morri Já vou falando logo de início que eu não sou tão bom nesse jogo né galera, mas... Não, agora eu mato Ó, é, eu prefiro esse jogo... Ah meu, nossa, não tô sem controlar Eu prefiro esse jogo do que do Snake, eu acho que é bem melhor, não sei Ah meu, nossa senhora, eu não consigo Meu Deus do céu Não, agora eu vou com calma né, 3 mortes seguidas em menos de 1 minuto, assim não dá né galera Então, eu vou bem com calma aqui ó, fica tranquilo, não vou pegar É bom que esse... Nossa, vai me cercar de novo Nesse daqui tem modo equipes, essas coisas aí, quem conhece Núvulo já conhece os esquinas certinho né galera Então, vou tentar crescer o máximo possível com vocês que estão gostando, deixa aquele likeão galera, deixa aquele like meu, que vai me ajudar muito mesmo né Então galera, nossa, olha o tamanho dele meu Vai me matar não, você tá pensando o que, que vai me matar? É? Ah não, eu vou se perder Meu Deus do céu, olha o tamanho dessa cobra colorida gigante Não, ela tá me cercando Puta merda, me cercou meu Precisa ter comercialzinha agora galera 2, 1, 0, cabe logo a comercial, eu quero jogar Nossa, vamos mandar um, vou faltar aqui Olha o tamanho meu Cerco, nossa, meu Deus, será que eu não vou jogar desse tamanho? Me recorda galera, eu falo aqui é 3.200, 3.200, o máximo que eu cheguei já É que, é, que nem Núvulos galera, eu tanto comecei a jogar Núvulos Eu não, ah, nossa senhora Ah, meu Deus do céu, uma Cadê? Olha ali embaixo, estão vendo ali, acabei de matar um gigante sem querer ainda Nossa, meu E o outro cara foi lá e pegou o que eu consegui sozinho Nossa Vou matar outro Então galera, eu tava falando do Núvulos, né Enquanto eu comecei a jogar Núvulos, eu não sabia nada, galera Eu mal começava e já morria Agora eu tô bom até, no Núvulos, né, já tô meu craque Nesse cobrinha eu vou ficar craque, né, enquanto eu ficar craque, meu, eu vou matar todo mundo Sem dó, sem piedade Então vamos continuar crescendo, deixa eu baixar pra ver se tá gravando Tá gravando, ah Tá gravando galera, então É que, nossa, olha só Matei um, falei que eu tô bom até agora Tô me aprendendo, né galera Tô no nível 35 Olha, deixa um pra trás aqui, ó, deixa que eu pego Seja por isso É bom que Nesse Nesse jogo da cobrinha aqui Tipo Núvulos Ó, quando você roda um portal, ele explode Ele tem que tá grandão, né E o ruim que se encostar nessa cebradinha, morre, meu Eu já morri várias vezes Por causa disso, meu Eu vou ver se eu acho que o portal Olha, eu já tô gigante, hein Já tome cuidado comigo, meu Tô com 220 É, tá grandão pra 220 Então, cadê um portalzinho pra mostrar pra vocês Hoje aqui, ah, meu, eu não vou arriscar, não Ah, queria arriscar, mas Não vou Não Quase Que eu Morri Quase que você me mata, meu Quase Nossa, ele tá aqui Ah, quero achar um portal, então Nossa, ele tá me cercando Pra saber ir no cantinho aqui Não Nossa Não, eu vou morrer Nossa, galera, eu morri, meu Tava bem grandão Agora eu tô Na raça Vou matar todo mundo Vou matar esse aqui, ó Vou me Vou me vingar, né Ia me vingar, né Nossa senhora Eu não consigo Não aguenta nem um minuto, meu Vai Agora eu tenho que conseguir Isso, ó Eu tô girando o portal em volta Eu tenho que tá meio grande, né Pra dar certo Talvez eu entro a minha É, deu Tipo, ele explode Eu tenho que tá rodeando ele grande Não é Matar essa mãe aqui, ó Você vai ver, meu Eu sou fresh Nossa Nossa Passei do ladinho, meu Aí é outro Eu falei que a sorte tá do meu lado Essa foto é até mais prática Ó, se eu ficar girando o portal, então Ah, tô pequeno ainda Não, 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 não Puta merda Eu morri, meu Vixe Vixe, 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 vixe Que isso, hein Olha, olha Eu sou um padalé, meu Padalé eu sou Que bom, sou Ah, quase Olha aqui, ó Você deixou pra trás, meu Pode ser assim Ah, meu Bug, bugou Bugou, bugou Ah, não Ufa Isso Olha Olha Isso pra mim Precisava, né Mas já que tá aqui Eu pego Então, olha Dois portazinhos Falei que a sorte Tá do meu lado, galera O que é que falta O que é que falta É a prática pra mim Nossa, meu Muita Ah, meu Deus Deixa aquele likeão, galera Deixa aquele likeão E inscreva-se no meu canal Mas é importante Pra mim A like também é importante, né Mas Pra mim Ah Pra mim é importante É se inscrever Então Like é muito importante Na verdade, né Mas Prefiro que se inscreva-se Inscreva-se aí E deixa aquele like Não pode esquecer do like Ó, agora eu vou ver Se consigo coadir um portal Esse daqui Não Não, 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 não Nossa Meu Deus do céu Tava grandão, meu Ah Eu tenho que conseguir E aquela hora Que eu matei o grandão Vixe Vixe Olha, olha Ah, não Eu não consigo Eu durar nem um minuto Vivo nisso, meu Deixa eu pegar Prática, galera Vamos pegar prática Vou trazer um vídeo pra vocês Quando eu tava jogando Quando a gente ficar jogando Bem bom mesmo Quando eu estiver jogando Bem bom Eu vou trazer um Vidaço pra vocês Fiquei em primeiro Fácil, fácil Mata esse daqui, ó Só vamos ver Prática de matar Primeiro você tem que correr rápido Ah, tá muito grande Não dá Ai, ai Olha isso aqui, galera Meu Deus Vixe Mori Ih, mori Olha só o tamanho deles Estão vendo aí Uma grande Outra Ela tá vendo ali embaixo Tá coadindo o portal Ela vai explodir daqui a pouco Ela vai explodir Ó, explodir Dá pra vocês Me pegando assim Mas, então, galera Foi isso Espero que tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Deixa aquele like Que vai me ajudar Muito mesmo E inscreva-se no meu canal Porque é pra você Comprar os próximos vídeos E compartilha o vídeo Com seus amigos Nossa, sua mãe Seu pai Pra todo mundo Que você conhece Seus amigos da escola Pra todo mundo Então foi isso É, é isso Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau